Turcomunicado no Bema Xiemen Simu Haktur Katak, Plano Econômico ne retangou na aprovação com a Comissão Interministerial para combater a Covid-19 e a Semana Kotuk. Comunicado na imprensa nemoça a Teten Katak, Estimulo Econômico neho objetivo a protese emarroto, salva emprego CIRA, mantém na fatem consumo da população união no apoio da atividade do setor privado união. Além de ne, Plano União incluímos medidas estratégicas CIRA nessas implementação Sistema Universal Ida, para transferência a Ossan nebe garante rendimento básico fulam-fulam da família Besic-Rihungro-Recen. E a parte selo que estímulo econômico ne, ato fomos subsídio mais ou menos por cento nem nulo, ou se salário mensal funcionar público CIRA, setor formal nian nebe tem que relaia uma durante surto Covid-19. Estímulo econômico ato garantemos atribuição subsídio CIRA para ligação Railaran Nian no ligação área Semana Ida-Daltolo entre Dili na Austrália. Oktaviano Gomes, Zunico Pinto, ZMN